E aí Deus me abençoou, aí veio essa questão de eu ir pra fazenda, que eu tava com tempo, que o que tiro foi esse, me rendeu muito, graças a Deus. E aí eu fui pra fazenda, Deus me abençoou também. Cê não, quando cê foi pra fazenda, cê não tinha nenhum plano, nenhum projeto, tipo, mano, eu vou... Ou cê falou, foda-se, eu vou ser eu e é isso aí. É, não, não, não fiz nada. Até porque lá, quando você entra lá, eu com cinco dias que tava lá, eu esqueci que tinha câmera, né? Paguei peitinho. Esqueceu mesmo, tipo, foi tomar banho. Você esquece, você esquece. Tirei a blusa assim, aí eu... Aí a câmera na minha cara, assim, que mexe, né? Aí eu falei, ai, meu Deus, pum, botei de novo. Meu Deus, imagina isso. Você esquece, você esquece. Você é o que é, ninguém sustenta mentira por muito tempo. Verdade. Mas teve pessoas lá que cê fala assim, mano, essa pessoa aí tá metendo mó H, sabe? Ah, pra mim, a fazenda pra mim foi o maior aprendizado. E quando as pessoas vêm falar comigo assim, ah, porque fulano, não sei o que. Eu falei, olha, eu fiz a minha parte. Se fulano não fez a parte dele, é uma questão dele, não posso falar por ninguém, eu posso falar por mim. Né? Eu tinha que fazer o que eu fui educada e ensinada. Né? Eu sou o que sou. E acabou. Se agora, se você achou que a pessoa tava mentindo, tava fingindo, aí é uma parada dela. Eu tinha que fazer a minha, entendeu? É isso. Inclusive, cê acabou com uma garrafinha dessa, né, Júlio? Foi até pro arquivo. Isso virou um meme. Não, o pessoal da Record guardou. Guardou? Guardou, colocou tipo no museu. Mano, pra você quebrar uma garrafinha dessa, tem que dar uma apolada. No outro dia eu não consegui abrir as mãos porque o soquete quebrou e eu fui com a mão. O que que aconteceu pra você ficar tão irritada? Foi assim, é... Eu tava fazendo comida e eu fui lá fora. Aí tinha um bonde, né, numa roda de conversa. Aí quando me viram, meio que se assustaram. E aí eu, na minha cabeça, eu falei, pronto, tão armando pra me botar na roda. Eu falei, mas tá beleza, tá maneiro. Mas eu acho que conforme eu vi a situação e já sabia que era armado, aí o pessoal foi lá, detonou na raíça, entendeu? Por isso que eu explodi, porque eu sabia que tinha rolado safadeza. Então foi a covardia, entendeu? Porque ia ser comigo. Mas como, pum, eu me liguei, o pessoal já se ligou, tipo assim. E era no dia da votação. E aí o pessoal já se ligou que, tipo, a Jojo catou a fita que a gente vai todo mundo nela. E aí, como, aí não deram, aí não foi, né? Aí foram na raíça, aí foram na raíça. Entendeu? Por isso que aconteceu tudo o que aconteceu. Mano, teve muita treta, teve muita doiteira, né? E eu nem gosto de falar porque me dá gatilho. Enfim, acho que foi uma coisa que já passou, acabou, né? Acho que cada um seguiu a sua vida. Entendeu? Eu até criei um grupo e botei todo mundo que foram participantes. Participou? Tem um grupo aqui, botei todo mundo que a gente tá tentando fazer um encontro geral, uma festa com o DJ, pensei em botar Pedro Sampaio e fazer uma coisa maneira, entendeu? Porra! Pra todo mundo que já acabou, já passou, entendeu? Você é da hora pra cara, que foda. Que da hora, mano. Tomara que rola. A galera tá querendo colar? Eu vou organizar. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser ir, pra mim. Acho que já foi, já deu. Eu acho que a vida é feita de constante evolução, né? E a cada dia eu venho evoluindo e vejo que cada um segue o caminho que quer e que faz pra sua vida. Uma parada principal, eu ia ter muita dificuldade, cara. Eu acho que é cuidar dos animais. É difícil? Ah, é. É meio complicado, assim, porque é bichinho, né? Então você tem que ter toda a delicadeza. Se você tá nervoso, você passa pro bicho, que o bicho entende energia. Sente. O bicho sente quando você tá agitado. Às vezes eu descia pra fazer o lá e o lá e eu tava bumba lá, bumba cá. Por quê? Eu tava agitada. Então, porque você ficava uma semana cuidando do mesmo bicho. Então, o bicho meio que se acostuma com você. Então ele entende que você tá bem, que você não tá bem. Às vezes eu ficava lá no Lion, desabafava com ele, desabafava com outros bichinhos. Que era o Lion? O Lion é o cavalo. Que da hora. Ô, mas isso deve ser... Deve ser...